Nova Iguaçu viveu em setembro um momento de grandes descobertas e muitas emoções. Aos poucos, a cidade foi percebendo que existia uma chance de se livrar da velha política que tinha alguém que poderia levar este sonho adiante. O sonho de ter uma Nova Iguaçu mais solidária, mais democrática e participativa. E esse sonho ganhou força no dia 2 de outubro com a vitória de Rogério Lisboa no primeiro turno da eleição. Uma eleição que vai ficar na história, como o dia em que a população mostrou que é dona do seu destino. Olha, se nós chegamos aqui no segundo turno e chegamos na frente, eu primeiro agradeço muito a Deus, porque eu tenho muita fé. Depois eu quero agradecer aqui a minha família, a minha esposa e os meus filhos que estiveram sempre ao meu lado. Quero agradecer ainda aos mais de 157 mil eleitores que tiveram coragem de enfrentar esse governo que está aí. E olha, eu quero agradecer a cada família que multiplicou o voto e dizer a eles que nós vamos juntos à vitória no segundo turno. Tem jeito de fazer bem feito, é 22, é 22, é 22, Rogério, meu prefeito. Tem jeito, tem jeito, tem jeito, tem jeito de fazer bem feito, é 22, é 22, Rogério, meu prefeito. Para escolher o seu candidato a prefeito de Nova Iguaçu, é preciso comparar os candidatos. O Rogério é ficha limpa, tem experiência, já asfaltou e colocou saneamento em muitas ruas de Nova Iguaçu como secretário de obras. É um deputado atuante que luta pela nossa cidade. Rogério é daqui, nasceu e se criou aqui e foi aqui em Nova Iguaçu que conheceu Erika. Erika é formada em odontologia e atende no consultório no centro de Nova Iguaçu. É nessa mulher de muita fibra e determinação que Rogério encontra o apoio necessário para continuar sua luta pela cidade onde nasceram, se conheceram, se casaram e que desejam deixar melhor para seus filhos e todos que vivem em Nova Iguaçu. Quando eu comecei a namorar o Rogério, ele já fazia faculdade de Direito e eu estava entrando na faculdade de odontologia. E depois é que ele resolveu ser político e ele sempre falou que lugar de gente boa era na política, porque se nós deixássemos na política só as pessoas que estão ali para usar o público em benefício próprio, que nada nunca ia melhorar. E a base do nosso pensamento, a base do que a gente quer para a cidade de Nova Iguaçu é a família. A gente precisa cuidar do próximo. E esse deve ser e esse deve ser e esse tem que ser o principal propósito da política, cuidar das pessoas. E são essas pessoas aqui que me dão essa base. A gente tem que ter o cuidado com o filho de cada cidadão de Nova Iguaçu, o mesmo cuidado que a gente tem com os nossos filhos. O amor que a gente tem pelos nossos pais tem que ser o mesmo amor que a gente tem que dar aos pais da cidade de Nova Iguaçu. Muito obrigado. Chegamos ao segundo turno graças a Deus e ao seu voto. Você disse sim a um novo jeito de governar. Uma proposta de fazer política mais próximo das pessoas. Enfrentamos boatos e mentiras do candidato do PMDB, mas prevaleceu a verdade. Estamos no segundo turno e tenho com toda a humildade a certeza que com Deus e a vontade de mudar das pessoas, ninguém irá nos derrotar. E a prova está aqui. Saiu a primeira pesquisa Ibope do segundo turno e a verdade é uma só. Rogério lidera com 62% dos votos válidos e Burnier tem apenas 38. Entendeu agora porque ele está cada vez mais desesperado? Espalhando ainda mais boatos e mentiras? Vamos juntos para a vitória. A verdade sempre vence. É 22, Rogério, é 22, Rogério, meu prefeito. Rogério vai ser meu prefeito de Nova Iguaçu. Tchau, tchau, tchau.